Bom dia, bom dia, meus alunos. Salve, salve, tudo bem? É, estou de volta ao seu professor Ottonio Linhares. Estamos aqui para saber o seguinte, gostou da primeira aula? Já está hablando espanhol? Que coisa boa, né, pessoal? Tivemos a nossa primeira aula de espanhol, já estou aqui com a outra professora e já já a gente vai começar, mas lembrando, aqueles nossos avisos básicos. Professor, acabei de chegar, calma, fica tranquilo, nós estamos na TV Justiça, relaxa. Pessoal, é o seguinte, alguns aqui estavam me perguntando, lembra que eu falei que eu estou no nosso Twitter, né? Escola em Casa DF, tá? Bem, se você acabou de chegar, entra lá no seu Twitter, coloca lá, arroba, escola em casa DF, procura, coloca para seguir, que aí você vai achar a gente aqui. Estou respondendo, estou acompanhando vocês aqui. As informações gerais são muito simples. Todo esse material, a gente já está disponibilizando ele nos canais da Secretaria de Educação. Nós vamos estar com o nosso YouTube, no nosso Twitter eu já falo sobre isso também, tá bom? Agora tem um detalhe, aquele seu colega que perdeu alguma aula, de segunda a sexta-feira nós estamos aqui, você sabe disso. Pela manhã, de nove, anota, de nove ao meio-dia, beleza? Agora, terça e quinta é ao vivo, super emocionante. É ao vivo, você pode participar comigo aqui no Twitter. Você pode mandar aqui algumas questões, algumas observações, que aí os professores, ao término das aulas, a gente vai mandando, vai passando para eles que ele vai te respondendo também. Fica tranquilo. Ah, e esse material maravilhoso que está passando? Calma, esse material maravilhoso também vai ficar disponível para vocês depois. A gente vai deixar tudo, 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 tudo disponível. Professor, acordei mais tarde. Perdi a aula de espanhol, perdi a primeira aula, o que eu faço? Nós vamos estar reprisando esse nosso programa de segunda a sexta, no período vespertino de uma da tarde às quatro, de treze às dezesseis, pela TV União. Na TV União, na TV União, é o canal número 11, tá? E, pela manhã, temos aqui na TV Justiça a TV Gênesis também. Então, você está bem amparado. Agora, se você perdeu alguma coisa de tudo isso aí também, fica tranquilo. Porque, se você não tem acesso à televisão Justiça, por exemplo, em torno, alguma coisa não sintonizou, a TV Justiça está no YouTube também. Olha que maravilha. Você tem coisa para caramba. Você tem todas as informações disponíveis. E, está com dúvida ainda? Manda aqui no Twitter. Eu estou conectado, meu Deus, não para, gente. Eu estou aqui, mas, sabe, aquela coisa que vem chegando, chegando, para mim, o tempo todo, está lá. É só acompanhando a Escola em Causa DF. Entra, me pergunta, eu respondo para você já, já. Mas, ó, estou com a professora aqui do meu lado, professora Érica. Isso mesmo, que ela vai falar bem para caramba, melhor com vocês. A professora Érica vai falar hoje de literatura. Ela é professora de língua portuguesa, já está aqui prontíssima, tinino. Lembra que eu falo? Eu já estou com o meu caderninho ali, vou anotando tudo. Já aprendi um pouco de espanhol, hoje eu vou aprender sobre romantismo. Olha que delícia. Pessoal, com vocês, então, a professora de língua portuguesa, professora Érica. Uma excelente aula. Obrigada. Bom dia a todos os meus alunos, né? A todos os alunos da rede da Secretaria de Educação e a todos do Brasil que estiverem assistindo também. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Eu queria mandar um abraço especial para os meus colegas. Eu trabalho no Centro Educacional 04, de Sobradinho 2. Então, um abraço a todos os colegas, ao diretor Wagner, à vice Maria da Paz. E um abraço a todos os colegas que estão em casa também, nesse período de quarentena. Bom, então a gente vai começar a nossa aula e o tema de hoje é romantismo, tá, pessoal? Por que eu escolhi esse tema? Bom, na semana passada vocês tiveram aula de análise sintática do período composto. Então, eu quis trazer o tema de literatura para a gente trabalhar nessa aula de hoje. E primeiro, queria falar com vocês sobre a questão de texto literário, de ler literatura, né? Da importância de ler literatura, do hábito de leitura e também de perder o medo de ler os livros clássicos, né? Que tanta gente tem medo porque é um livro difícil, né? Então, a gente vai ver hoje obras emblemáticas do romantismo no Brasil. E como essas obras, elas nos fazem conhecer mais o nosso país, né? Faz conhecer as nossas histórias, as nossas raízes. Então, é muito importante a gente perder o medo, quebrar esse geiro de ler livros clássicos porque eles não são esse bicho de sete cabeças. E a gente vai ver isso hoje. Bom, eu queria começar falando sobre o que é romantismo, né? O significado dessa palavra. Passa para o próximo slide, por favor. Qual seria o real significado de romantismo? Porque essa palavra, né? Hoje em dia, ela é muito usada no sentido de... Quando se pensa em romântico, obra romântica, ser romântico, pensa-se logo em relação amorosa, né? Entre duas pessoas. Só que nesse contexto da literatura, não é exatamente esse o significado. A gente vai ter obras românticas que falam de amor? Vamos. Mas não é esse o único propósito e o único tema abordado. Quando a gente fala de romantizar, tem mais a ver com idealizar. E a gente vai ver que o romantismo, ele trabalha com esse significado principal da palavra romantismo ou romantizar. Que seria o quê? O que é romantizar? É você sair um pouco da realidade, é ir para um plano idealizado, né? E é muito... O romantismo tem muita subjetividade. O eu fala mais alto, né? Então, aqui a gente vai ver que quando se trata de estudos literários, romantizar está mais ligado ao significado de fugir da realidade. Tem essa a ver com idealização e fuga da realidade. Dessa forma, nem sempre as obras românticas abordarão o amor, como a gente conhece, entre duas pessoas no sentido de romântico. Ok? Então, vamos ver quais são esses temas que a gente vai ver no romantismo. Pode passar. Bom, a gente vai ver que o romantismo, ele é um movimento literário, artístico. Ele surgiu na Europa, tá? No final do século XVIII. Porém, no Brasil, ele foi chegar no início do século XIX. Então, o romantismo, ele começou muito influenciado pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, com os ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, tinha muito um tom de nacionalismo, como a gente vai ver na primeira fase do romantismo. Tá bom? No Brasil, né? O estudo do movimento romântico no Brasil, ele costuma ser dividido no estudo de obras poéticas e obras em prosa, né? Textos narrativos. Bom, na poesia, a gente teve três fases do romantismo. A fase nacionalista, ufanista, que é a primeira que nós vamos ver. A fase ultraromântica, também conhecida como o mal do século. E a última fase, que é a fase condoreira. Na prosa, nós tivemos a prosa indianista, urbana e regionalista. Nessa aula de hoje, nós vamos focar no estudo das fases da poesia, tá? Então, nós vamos focar mais em estudar, em analisar obras da poesia, ok? Bom, pode passar para o próximo slide. Aqui nós temos uma obra emblemática, tá? Vamos falar um pouco sobre como foi o romantismo no Brasil, esse contexto histórico, o que que estava acontecendo no Brasil nesse período. Então, aqui a gente tem uma tela. Imagino que a maioria de vocês conheça essa pintura, que é a pintura chamada Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo, tá? Então, aqui, essa pintura, ela mostra um acontecimento que influenciou o início do movimento romântico no Brasil, que foi o quê? A Independência do Brasil. Então, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal, né? A gente tem a família real, a corte portuguesa vem para cá, vem, se instala no Brasil. Daí a gente tem o processo de Independência. E essa Independência, ela levou, ela gerou justamente esse sentimento de nacionalismo, de ufanismo, desse orgulho, dessa pátria que estava nascendo, Independente. Então, isso mostra o que que tem de contexto em relação ao primeiro período do romantismo no Brasil. Pode passar para o próximo. Bom, aqui a gente tem um poema que eu acredito que todo mundo já ouviu esse poema alguma vez na vida, né? Que é Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. É um poema que ele exemplifica muito bem essa primeira fase da poesia romântica. Como nós estamos falando da Independência do Brasil, né? Então, veio esse sentimento, né? Agora somos uma pátria. Agora nós somos independentes. E a primeira geração, que foi essa geração nacionalista-ufanista, queria trazer justamente essa visão. Nossa, a gente tem que falar do nosso país. Tem que mostrar o nosso país. E lembrando que como o romantismo, a gente falou agora há pouco, tem a ver com idealizar, romantizar, o que vai ser mostrado dessa pátria? O que é bonito, né? Então, nesse momento, a literatura, ela não vai se voltar para questões problemáticas, de contexto social, não. Ela vai se voltar para o que tinha de bom, de bonito, de belo, como é o propósito romantismo nesse caso, que é essa idealização, né? Então, aqui vamos ler juntos o poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. E depois a gente fala um pouco de como foi feita essa idealização aqui nesse caso. Ok? Canção do Exílio. Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, pessoal, veja aqui. Canção do Exílio, né? O que é exílio, né? O que é estar exilado? Então, é alguém que está longe da sua pátria e lembrando com saudade da sua pátria e exaltando as belezas que ela tem, né? Então, quais são as belezas que, nesse caso aqui, o eu lírico exalta? A beleza natural, a natureza do Brasil, né? Então, ele fala das palmeiras, né? Dessa, justamente, o Brasil é conhecido pela exuberância natural, né? Então, aqui se fala das palmeiras, do sabiá, então, a flauna, a flora, né? O céu tem mais estrelas, enfim. Então, aqui a gente tem um exemplo nítido de que a poesia nacionalista, ela queria exaltar o que a pátria tinha de bonito, de belo. Então, nesse momento, a literatura, ela não se volta para os problemas que haviam na pátria. Ela vai falar, justamente, desse sentimento de nascimento, né? Essa pátria que acabou de ficar independente. Então, tinha todo um otimismo em relação a isso, né? E esse otimismo, ele era causado por quê? Depois que a família real, ela veio para o Brasil, algumas mudanças ocorreram, né? Benéficas para o Brasil. A gente tem as primeiras faculdades, né? Estradas de ferro, as cidades, né? Se tornando mais urbanizadas, uma vida social mais ativa, teatros, etc. Então, todo esse otimismo, ele era justificado por essas coisas que estavam acontecendo no momento, ok? Vamos ver qual é um outro elemento, além da natureza, que também era exaltada nessa fase nacionalista. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo slide. Isso. Bom, além da natureza, um outro elemento, que é a primeira geração romântica, né? Uma outra figura, né? Que foi muito explorada pela primeira geração romântica, foi a figura do índio. Então, aqui, o índio, ele surge como um símbolo nacionalista. Aqui embaixo, a gente tem a pintura Iracema, do pintor José Maria de Medeiros. E essa pintura mostra essa índia, de nome Iracema, que é o nome de uma obra famosa do José de Alencar. Bom, a gente não vai falar da obra Iracema agora, mas... A gente não vai falar da obra Iracema agora, mas a gente vai tratar da questão de como o índio, a figura do índio foi colocada como uma figura simbólica do Brasil. Bom, na Europa, no romantismo na Europa, essa figura simbólica de resgate das raízes era o cavaleiro medieval. Então, algumas obras nacionalistas na Europa trabalhavam com a questão do valor, da honra do cavaleiro medieval, porque eles buscavam as raízes históricas deles. No Brasil, como a gente não tinha esse contexto, os escritores buscaram a nossa raiz, a gênese do brasileiro na figura indígena. Então, a gente vai ter algumas obras que abordam o índio de uma maneira idealizada, se lembrando sempre que o romantismo, ele idealiza. Então, não é exatamente o real, é o ideal. Então, o índio, ele vai ser o equivalente ao cavaleiro medieval na Europa. Então, são valores de bravura, valores de coragem, que serão exaltados dentro desse contexto. Ok? Pode passar o próximo slide? Bom, aqui a gente tem uma parte, um trecho do poema épico de Ucapirama, também de Gonçalves Dias. Veja como o Gonçalves Dias, ele foi realmente um dos maiores poetas dessa fase nacionalista e ufanista. Bom, Ucapirama, que é um poema épico, o que é um poema épico? Uma epopeia. A epopeia é um gênero, vem dos gêneros clássicos literários, que é um híbrido entre poesia e narrativa. Então, a gente tem a forma do gênero lírico, versos, estrofes, todas as características da forma do gênero lírico. Porém, a gente tem aqui elementos da narrativa, porque os poemas épicos, as epopeias, normalmente elas... Os poemas épicos, geralmente eles narram grandes feitos de um povo. A gente pode dar aqui o maior exemplo, os Lusíadas, do Luís de Camões, que é um poema épico que narra as grandes conquistas dos portugueses, através das grandes navegações. Então, o poema épico tem essa característica de narrar, em formato de poema, grandes conquistas, feitos heróicos. Bom, e como no romantismo, no Brasil, o herói foi encontrado nessa figura do índio, como o símbolo do Brasil, um resgate das origens, da raiz. Bom, eu trouxe aqui um trecho apenas do poema Yucapirama. Ele é dividido em cantos. Cada canto é como se fosse um capítulo, digamos assim. É uma parte da história. Bom, do que trata esse poema épico Yucapirama? O Yucapirama vai falar sobre um guerreiro tupi, que ele entra em conflito, a tribo dele entra em conflito com Timbiras, uma outra tribo. Então, nesse conflito, o guerreiro tupi, que era o último descendente de sua tribo, ele acaba perdendo a batalha contra a tribo inimiga, ele é capturado e ele é levado para um ritual de sacrifício. Os Timbiras, que o capturaram, realizavam um ritual antropofágico. Então, esse índio ia ser sacrificado nesse ritual. O índio tupi, que é o nosso herói aqui. E aí, no momento desse ritual, desse sacrifício, o índio tupi, ele precisa fazer seu canto de morte. Então, essa passagem do poema épico é o canto de morte, é um trecho desse canto. E nesse canto, ele iria exaltar, porque ele tinha que mostrar sua bravura. Então, mesmo naquele momento em que ele foi capturado, em que ele está ali fazendo o canto de morte, ele deveria mostrar como ele era bravo, como ele era um guerreiro valoroso, né? E para poder, então, porque os Timbiras acreditavam que fazendo esse ritual com esse índio guerreiro valoroso e bravo, eles iam adquirir essa força desse guerreiro também, tá? Então, vamos ler aqui um trecho desse canto do guerreiro tupi. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fada inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas, de tribos e migas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendances, senti pelas faces, os silvos fugaces dos ventos que amei. Não viu nem ingnavo, mais forte e mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Então, aqui a gente vê uma questão rítmica bem marcada. O Gonçalves Dias, ele se preocupou muito com essa questão da métrica, do ritmo, do andamento do poema. Então, aqui, por exemplo, no canto de morte, a gente tem momentos bem acentuados. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi. Então, você vê que ele coloca dois momentos de acentuação ali nos versos, para dar esse andamento como se fossem essas batidas mesmo de tambor, no momento do canto desse guerreiro tupi. O que acontece nessa história, que não está aqui nesse trecho, mas só para exemplificar, esse guerreiro, no canto de morte, no final, ele vai dizer que ele precisa, que o pai dele é idoso, que o pai dele é dependente dele, que o pai dele é doente, que ele pede para não ser sacrificado, porque ele precisa cuidar do pai, que depende dele. Bom, acontece que para os valores que eram colocados, que era o valor da honra e da coragem, isso era uma vergonha, isso era uma vergonha. Ele dizer que precisava pedir para ser salvo, pedir diante do inimigo, demonstrar fraqueza, e pedir para não ser sacrificado, porque tinha um pai que dependia dele chorar diante do inimigo. Bom, os timbiras, diante disso, falaram, olha, a gente faz um ritual porque a gente quer um guerreiro corajoso. Então, se esse guerreiro, no momento do canto de morte, ele chora e ele demonstra fraqueza, então a gente não quer, a gente não quer mais consumir a carne nesse ritual antropofágico. Então, eles libertam esse guerreiro Tupi. Acontece que essa obra vai falar justamente dos valores de quebravura e coragem, como a gente estava falando, a idealização. Então, o guerreiro Tupi, que foi salvo, que foi libertado pelos timbiras, porque eles não queriam alguém fraco, que chorasse, que demonstrasse fraqueza no momento da morte, Então, o guerreiro Tupi foi libertado, ele volta para a sua tribo, só que chegando lá, o próprio pai desse guerreiro acaba o desprezando, o renegando e dizendo, olha, você manchou o nome da nossa tribo, você demonstrou fraqueza diante do inimigo, e isso não pode acontecer. Então, você é renegado, e aí tem um próximo canto, depois desse, em que o pai vai rogar pragas, digamos assim, e renegar esse filho, porque ele manchou o nome da tribo. Lembrando que essas obras românticas queriam exaltar justamente essa questão da bravura e da coragem, uma idealização desse guerreiro, assim como eram os cavaleiros medievais da Europa. Então, esse guerreiro, ele acaba para provar para o pai, para provar para a sua tribo que ele tinha valor, que ele era corajoso, ele volta novamente, ele vai lutar com os chimbiras, e aí ele demonstra a sua coragem, e aí realmente ele sai daquela situação de desprezo. Bom, então, só relembrando aqui, a gente está falando da primeira geração romântica, que é a geração nacionalista ou ufanista, que vai trazer o quê? A elevação da pátria, então essa idealização, romantização, vem através do quê? Tanto da exaltação da natureza, como a gente viu no poema Canção do Exílio, mas também essa exaltação pode vir através da figura do índio como símbolo, dessa raiz nacional, da coragem e da bravura, substituindo, digamos assim, o que era a figura do cavaleiro medieval para a Europa. Vamos para a segunda geração romântica, próximo. Bom, essa geração, aqui a gente tem a visão que as pessoas realmente têm do romantismo. Quando fala-se em romantismo, as pessoas associam a essa geração, que aqui realmente a gente vai falar do amor, como as pessoas pensam, quando se trata da palavra romântica ou romantismo. A segunda geração, ela é conhecida como ultra-romântica ou também mal do século. Bom, por essa expressão mal do século, a gente já pode imaginar que não se trata de um amor feliz, de uma relação feliz. Bom, então, a poesia ultra-romântica, essa geração mal do século, foi muito inspirada pelo poeta inglês Lord Byron, e eles falavam muito sobre um amor inatingível, extremamente idealizado, ok? Então, a gente vai ver aqui uma musa, o eu lírico vai falar de uma musa romântica que ela é quase intocável, inatingível. Muitas vezes ela é descrita como um anjo, uma virgem, da pele alva, é uma coisa meio esmaecida, meio doentia. E, como eu disse, por ser conhecida como mal do século, então, vai falar de uma atmosfera um pouco depressiva, uma atmosfera, os poetas ultra-românticos procuram muito falar do amor, uma questão de um amor que traz angústia. Então, hoje em dia, eu faço uma relação com os meus alunos em sala. Sabe a sofrência que vocês falam hoje em dia, as músicas de sofrência? Seria quase isso o poeta ultra-romântico, porque é um amor que ele vai levar a um escapismo da realidade, tá? Então, quando a gente fala de segunda geração, é muito subjetivo, é muito eu, a visão do eu, né? E esse eu, ele busca se refugiar no mundo de sonhos, de fantasias, né? Tem muita referência à noite, ao luar, né? Porque eles gostam muito de usar a natureza ali como fundo para essas emoções, Então, muito à noite, o luar, o mar, como expressão para esse sentimento. Em alguns, muito a questão da morte também. Então, às vezes, uma atmosfera um pouco depressiva. Aqui a gente tem o poema do Álvares de Azevedo, tá? Poema Amor. Vamos fazer a leitura dele para a gente tentar observar esse sentimento ultra-romântico dentro dessas obras, ok? Amor, Álvares de Azevedo. Amemos. Quero de amor viver no teu coração. Sofrer e amar essa dor, que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos, e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu. Quero em teu seio morrer, no enlevo do seio teu. Quero viver de esperança, quero tremer e sentir. Na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Vem, anjo, minha donzela, minha alma, meu coração. Que noite, que noite bela. Como é doce a vibração. E entre os suspiros do vento, da noite ao mole frescor. Quero viver um momento, morrer contigo de amor. Bom, então, vejam que o que eu falei, né? Sobre buscar refúgio na noite, na questão do sonho. Aqui, o que a gente percebe dessas características ultra-românticas. Olha aqui na primeira estrofe, né? Amemos. Quero de amor viver no teu coração. Sofrer e amar essa dor. Então, aqui a gente está vendo que é um sentimento que traz dor. Não é um sentimento que traz felicidade para o eu lírico, né? Então, isso é marcante nessa poesia ultra-romântica. Que desmaia de paixão na tua alma e em teus encantos. E na tua palidez. Isso é muito recorrente quando o eu lírico descreve essa musa, essa mulher amada, idealizada. Essa questão da palidez, uma característica meio doentia, tá? Bem característico. E nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez, né? Então, olha que a gente vê uma atmosfera de tristeza, né? A gente vê dor, prantos, essa mulher com essa característica pálida. Querem teus lábios beber os teus amores do céu. Querem teu seio morrer no enlevo do seio teu. Então, essa angústia e a vontade de buscar na morte esse refúgio. Então, você vê que é bem pesado. Essa geração ultra-romântica tem mesmo essa atmosfera. Quero viver de esperança, quero tremer e sentir. Na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Também os sonhos, o dormir, né? Como escapismo para a realidade. O poeta ultra-romântico, ele quer escapar, é fugir dessa realidade. Então, ele busca consolo nos sonhos, no adormecer, tá? Vem, anjo, minha donzela. Minha alma, meu coração. Que noite, que noite bela. Então, aqui a gente vê. Essa musa romântica, ela é um anjo, ela é uma donzela, ela é a virgem. Então, essa é a musa do romantismo da segunda geração, né? E aqui a questão da noite, que é recorrente também nessa atmosfera noturna, sombria, misteriosa, desse sentimento que o elírico traz, ok? Bom, então você vê que a segunda geração, ela vai falar de amor, sim, né? E aí a gente pensa na palavra romantismo, como a gente costuma utilizar hoje em dia, só que é nesse amor que a gente está vendo aqui, né? Escapista da realidade, extremamente idealizado, uma musa inacessível, né? Esse refúgio no mundo dos sonhos, dos delírios e até da busca da morte como um fim para essa dor. Então, tem uma atmosfera bastante carregada, extremamente carregada, né? E é daqui que vem um pouco do estereótipo do poeta, né? Aquele boêmio, né? Que fica lá à noite, jogado, bebendo, né? Aquela coisa da boemia. Dessa geração vem meio que esse estereótipo do poeta romântico, ok? Aqui a gente tem o Álvares de Azevedo, que foi um dos principais poetas dessa geração ultra-romântica. Eu falei do Gonçalves Dias do Álvares de Azevedo, mas tem também o Casemiro de Abreu, que ele vai falar muito da questão... Ele também é uma fuga da realidade, mas é uma fuga geralmente para a infância, né? Tem um poema dele muito famoso chamado Meus Oito Anos, né? Então, ele vai falar do passado, de quando ele era feliz, da infância, da terra natal. Então, isso é uma outra temática romântica, que também é a fuga do presente, é a fuga do momento presente, se refugiando no passado, na infância, também é algo recorrente, ok? Vamos agora para a terceira geração romântica, que é a geração condoreira. Esse nome vem do pássaro condor, que era um símbolo para a liberdade. Então, essa geração condoreira, que é a terceira geração romântica, ela vai se voltar um pouquinho mais para as questões sociais e para a realidade. Veja bem, que aqui a gente já está no final desse movimento romântico. E, geralmente, do final de um período artístico-literário para um outro, essa fase de transição costuma trazer elementos do que está por vir. Então, a terceira geração romântica, ela já não é tão escapista mais da realidade, como foi a primeira e a segunda geração. A terceira geração, ela já se volta para problemas sociais da época, né? Então, ela já se volta para o momento presente e isso vai ser, digamos assim, o pontapé inicial para a próxima fase, que é o realismo, que vem depois do romantismo. Então, já é um momento aí que o romantismo já está ali em decadência e já está vindo um movimento realista. Então, essa terceira geração, ela já é um pouco mais voltada para o momento presente, para as questões do momento. Bom, o que a gente tinha, então, no Brasil nesse período? A gente já tinha a independência, já éramos um país independente, mas agora vinham outras questões. Agora vinham a ânsia pela proclamação da república, então, vinha todo um movimento republicano, também influenciado pela Europa, pela Revolução Francesa. Então, já vinha ideais republicanos e ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, a abolição gera um tema que estava sendo discutido. Então, aqui a gente tem Castro Alves com um trecho do poema O Navio Negreiro. E aí a gente vê, então, que essa terceira geração, condoreira, condor, símbolo da liberdade, vai trazer essa temática de abolição da escravidão no Brasil. Ok? O poema O Navio Negreiro, ele também tem um tom um pouco épico. Falamos de epopeia agora há pouco, com Yuka Pirama. O que é esse tom épico? É um tom grandioso. E ele é um poema também bem extenso. Eu trouxe aqui a parte 5 dele, um trecho para a gente ver. Mas, pelo título, a gente já deduz do que vai tratar o Navio Negreiro. Bom, o que eram os navios negreiros? Eram os navios que faziam o transporte de pessoas em situação que foram ali colocadas em uma condição de escravos com tráfico negreiro para o Brasil. Então, os navios que faziam esse transporte. Bom, então, o Castro Alves, ele faz um poema em tom grandioso. Ele quer dar um tom de oratória, que era para poder chegar até as pessoas, sensibilizar as pessoas e alertá-las dessa situação que era extremamente desumana. Ele queria alertar sobre essa questão. Vamos fazer, então, a leitura da parte 5 do poema O Navio Negreiro. O Navio Negreiro, Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, Dizem-me vós, Senhor Deus, Se é loucura, se é verdade, Tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas De teu manto este borrão? Astro, noites, tempestades, Rolai das imensidades, Varrei os mares, tufão. São os filhos do deserto, Onde a terra esposa a luz, Onde vive em campo aberto, A tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, Que com os tigres mosquiados, Combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, Hoje míseros escravos, Sem luz, sem ar, sem razão. Bom, então, aqui a gente vê O tom grande e eloquente, O tom de discurso mesmo, Que o eu lírico faz para sensibilizar, Para chamar a atenção para essa questão, Que era uma questão que deveria ser abolida no nosso país. Então, aqui a geração condoreira, Já é uma geração que vai lutar por esses ideais de liberdade. Ok? Bom, a gente vê aqui, Eu coloquei dois trechos da parte 5. Nesse primeiro trecho, O eu lírico se dirige à natureza, Chamando a natureza para se rebelar contra aquela situação. Então, o eu lírico se dirige a Deus, É um poema que tem muitos vocativos. O eu lírico ora se dirige a Deus, Ora ele se dirige ao mar, Ele se dirige a tempestades, Para que algo fosse feito. Então, aqui, primeiro, A gente tem uma palavra, Que aqui hoje em dia, Ela é muito, né, Senhor Deus dos desgraçados. Essa palavra, ela é tomada como um xingamento. Tá? Mas dentro de um contexto, Aqui, quem é, né? Esse pessoal que é desprovido de graça. Ele não recebeu a graça de ser livre. Por isso, o desgraçado. Então, nesse sentido aqui, tá? Não é um tom de xingamento. Pelo contrário. Quer dizer que aquelas pessoas estão desprovidas de graça, Desprovidas desse benefício da liberdade. Tá? Bom, então, o eu lírico, ele vai se dirigir a Deus. Ele vai falar desse horror que acontecia perante os céus, Nos mares, né? No oceano, nos navios alegreiros. Então, ele se dirige ao mar, né? E ele fala, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, Do teu manto esse borrão? Então, o eu lírico, ele clama para que a natureza se rebelasse contra aqueles navios, né? Bom, então, essa é uma parte. A outra parte aqui do canto 5, O eu lírico vai lembrar de como essas pessoas, né, Eram livres na terra onde eles viveram, onde eles nasceram, né? Então, são filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, Onde vivem em campo aberto, a tribo dos homens nus. Então, aqui o eu lírico vai fazer uma referência ao passado dessas pessoas, né? Trazendo a humanização, dizendo, olha, essas pessoas, elas viviam, elas tinham uma vida, elas eram livres, né? Então, trazendo essa humanização, esse passado das pessoas antes de serem colocadas nesses navios, nessa condição, né? São guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então, o eu lírico, ele faz esse contraponto entre o passado dessas pessoas e o presente, né? Ontem, no passado, eram fortes, bravos, né? Viviam nas suas terras, levavam suas vidas. Hoje, nessa situação, sem luz, sem ar, sem razão, né? Lembrando que essas viagens nesses navios eram viagens extremamente condições, extremamente desumanas, né? Muitos morriam nesse trajeto até o Brasil. Então, a poesia condoreira, essa terceira fase, principalmente o Castro Alves, ele foi essa voz, essa voz de comunicar esse sentimento de indignação diante da situação que ocorria no Brasil ainda, sendo que o Brasil foi um dos últimos países a fazer a abolição da escravidão, ok? Bom, mas a poesia condoreira, ela não vai tratar só da questão da liberdade. Isso foi emblemático, mas o Castro Alves também fez poemas líricos amorosos, sonetos. O que acontece nos poemas amorosos dessa terceira geração é que já vai ser um amor um pouco menos idealizado, né? Então, já vai ser uma musa mais, não intocável, não tão idealizada, mas alguém de carne e osso, mais real, um amor mais possível. Então, a gente vê que aqui nessa última fase, a questão da idealização já se torna um pouco menor, né? Já algo mais possível, mais real, ok? Bom, então, as três fases da poesia romântica, para a gente relembrar. A fase nacionalista, ufanista, que vai mostrar uma pátria extremamente pelo lado positivo, as belezas naturais, o índio como símbolo de bravura, o guerreiro indígena, sendo essa figura no Brasil que substitui o que representava na Europa o cavaleiro medieval. A segunda geração, a gente viu que é a geração ultra romântica, né? Mal do século. E aí, essa geração já é aquela atmosfera bastante depressiva, muita subjetividade, né? Muita fuga da realidade, uma busca de consolo na noite, no sono, nos sonhos, né? E aí, a gente tem aquela atmosfera pessimista da geração ultra romântica, ok? A terceira geração, que é a terceira geração condoreira, ela já vai trazer um pouco mais de realidade do contexto social da época. E essa terceira geração foi muito influenciada pelo escritor francês Vitor Hugo, escritor de uma obra muito famosa, Os Miseráveis. Então, a gente já vê que essa terceira geração, ela já tem um tom, né? De retratar questões sociais problemáticas da época, ok? Então, essa é a poesia romântica, as três fases da poesia romântica. E aí, eu deixo para vocês estudarem, né? Em casa, sobre a prosa, né? A gente não vai ter tempo de abordar todas as características da prosa romântica, mas isso tudo é um pouco, né? A gente tem a prosa urbana, que eram as histórias situadas nas cidades, né? Que mostravam um pouco do contexto da época, como as pessoas viviam, se relacionavam. E a gente tem a prosa regionalista, que vai mostrar um pouco do interior do Brasil, da vida no campo. A maioria da população do Brasil vivia no campo nessa época. E a gente tem também a prosa indianista, que também traz a figura do índio como, né? O guerreiro símbolo nacional, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui a prosa romântica. Eu deixo para vocês pesquisarem um pouquinho mais em casa, mas eu espero ter ajudado vocês com a questão da poesia do romantismo, ok? E, então, muito obrigada a todos os alunos que estão assistindo. Quero mandar um abraço especial para os meus alunos, né? Eu que sou professora do Centro Educacional 04 de Sobradinho 2, né? Quero dizer que espero estar com vocês o mais breve possível, espero que vocês estejam em casa com ritmo de estudos, né? Que estejam também tentando não ficar ociosos nesse período. E um grande abraço para toda a comunidade escolar de Brasília.